Vocês são insatisfeitos com o nosso trabalho? Demitam a gente, sacou? Em vez de ficar pisando, de ficar humilhando, maltratando a gente Desfazendo Porque há muito tempo aqui que a gente vem sendo maltratadas mesmo Somos mulheres e a gente é tratada que nem cachorro mesmo Então se vocês estão insatisfeitos com o nosso trabalho Chama, professa, demite a gente no amor Faz um acordo, dá o dinheiro que a gente precisa Nada nem maior pra gente, nem maior pra vocês Sem confusão, sem briga, é só o que a gente quer Porque a gente também já tá cansada de ser humilhada, de ser pisada Mas a gente vem, se maqueia, fica bonita, sorre pro público Não expõe o que tá acontecendo Faz nosso trabalho Os fãs estão aí de prova Que acompanham o trabalho do Tchan A gente dança, a gente faz trabalho A gente não fica enrolando, não fica evitando doença, nada Então Trabalhamos mesmo A gente quer trabalhar, mas se não tá satisfeito com o nosso trabalho É o direito da empresa colocar pra fora Mas nos fazer e pedir demissão, não É pesado, é difícil É desumano O que a gente passa aqui é desumano É desumano Demais, demais Mesmo assim eu preciso trabalhar Ela precisa trabalhar A gente tá aqui A gente ama viver da dança Não é essas condições de trabalho que somos colocadas Mas a gente precisa Agora é complicado O ser humano ser humilhado desse jeito Uma mulher ser humilhada desse jeito Como a gente é Profissionais como a gente que sempre ficou calada Viu, fã? Como diversas situações que a gente já passou aqui Fãs falam, fãs comentam Fãs dizem um monte de coisas E a gente não faz nada Nada Nos calamos, né? Nos calamos porque queremos trabalhar Então a prova é essa Entendeu? Mas a gente tá cansada de ser humilhada Exatamente Não tá contente? Nos coloca pra fora A gente tá aqui pra trabalhar Exatamente Exatamente